Fala seus nubes, beleza? Do Bode aqui. Galera, trazendo aqui o vídeo pra vocês com o resumo de como foi o dia hoje no The International, né? Na fase de grupos, resultados dos grupos, estatísticas dos heróis, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com a galera, tá? E olha só, hoje, logo que começou a fase de grupo, o DotaTV não tava funcionando, então assim, quem tava fazendo live hoje, tava fazendo live retransmitindo a live oficial, tá? Da Valve, só que tava transmitindo sem o áudio, né? Então, eu não quis fazer isso, eu preferi não fazer, e mais tarde, quando eu vi que voltou o DotaTV, aí eu consegui fazer uma live apenas, né? Não consegui fazer... depois tinha uma outra série de partidas, mas aí eu precisava sair e não tinha como fazer. Amanhã, eu acredito que eu consigo fazer três lives, né? Com três séries das partidas. Então, se você estiver por aí, cola aqui pra assistir, beleza? Então, vamos lá. Como foi hoje? Então, nós temos aqui, ó, grupo A, grupo B, C e D. No grupo A, primeiro lugar, Extreme Gaming. Teve quatro vitórias de nenhuma derrota, né? Jogou duas partidas, ou melhor, jogou duas séries melhor de dois, né? As séries na fase de grupos estão sendo melhor de dois, então... Ou você vai ter um time que vai ganhar duas partidas, ou você vai ter um empate, né? Gaming Gladiators ficou em segundo lugar hoje, né? Com duas vitórias e duas derrotas, beleza? Os outros times, a Herói, que é o time que tem o pessoal brasileiro aí, né? Teve uma vitória e três derrotas. Grupo B, Cloud9, teve duas vitórias e nenhuma derrota, só jogou uma série, né? Portanto, está em primeiro lugar no momento. O G2 IG, IG, ganhou duas e perdeu duas. Então, jogou já duas séries, né? Talon Sports, ganhou uma e perdeu três. Tundra Sports, ganhou uma e perdeu uma, né? Jogou só uma série. Então, Cloud9, por enquanto, é em primeiro lugar no grupo B. Cloud9, que tem como técnico o Astine, né? O brasileiro Astine. Grupo C, Team Zero, ganhou três e perdeu uma. Batboom, ganhou duas e perdeu duas. Team Falcons, ganhou duas e perdeu duas. E Anuns, que tem Lelys brasileiro, ganhou uma e perdeu três. O jogo entre Team Falcons e Anuns, ou não, não sei. Foi o jogo que eu transmiti aqui, tá? No canal. Foi o que eu consegui transmitir, né? Grupo D, Team Liquid e Team Spirit atropelaram todo mundo. Ficando com quatro vitórias cada uma. Aurora e Beast Coast perderam os quatro jogos que jogaram, né? Justamente jogaram contra esses dois. E aí, o desempate vai ser entre eles, né? Ver qual dos dois aqui vai superar um ao outro. Muito bem. Então, esses foram os resultados aqui, né? Dos grupos. Os primeiros lugares, os primeiros e os segundos lugares. Aqui é a tabela de como ficaram os jogos aqui, né? No primeiro dia, ó. Primeiro dia tivemos esses jogos. Né? E amanhã, dia dois, teremos esses jogos aqui, ok? Beleza. E aí vem as estatísticas dos heróis, né? Essas estatísticas são interessantes pra você que quer acompanhar a metagame. Ver o que a galera tá fazendo no The International. Agora tem umas estatísticas aqui. Uns heróis aqui tão meio esquisitos. Mas, vamos lá. Por exemplo, o herói mais picado foi o Sniper. A coisa mais difícil de você ver o Sniper no The International, ele foi o mais picado. Mas, o win rate dele horrível. Ele ficou com 30.77% de win rate. Então, assim. Ele foi muito picado, mas... Não foi... Não foi... Não foi bom pique, né? Ele teve 53... Ele teve 16 bans. Ele foi picado 13 vezes. Foi o mais picado de todos. Foram 30 partidas hoje, tá? Ó, aqui, ó. 30 jogos. 30 partidas jogadas. Ok? O Sniper foi o mais picado. Ele foi picado 13 vezes. E ele foi também o... Não, ele não foi o mais banido. Ele foi o mais picado. Mas, ele foi banido 16 vezes. Ok? O win rate dele então fraco, né? Então, assim. Pra você que tá olhando e ver assim. Ah, o Sniper foi picado no The International. Então, ele tá bom no meta? Sei não, viu? Porque um meta de 30% pra mim não serve. Eu não jogaria do Sniper. Ok? Muito bem. E aí, vai seguindo aqui, né? Dragon Knight foi picado 12 vezes. Ele já teve um rate bem melhor. 58%, né? Wind Ranger. 11 piques. 63%. Snap Fire. 11 piques. 54%. Então... Alguns ficaram bons aqui, ó. Kunkka. 75%. Vamos ver mais quem teve um rate bom aqui também. Doom. 71%. Olha a Puck. Foi picada 7 vezes. 28% de win rate. Bem ruim, né? Nature's Prophet. 50%. Win rate ganhou 3. Perdeu 3. Deixa eu ver. Alguém que tá com... Aqui, ó. O Mars. 80% de win rate. Mowflin. Fenix. Fenix. É... 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 Visejo teve 100% de aproveitamento, mas só foi aproveitado em 3 jogos. Só jogou 3 jogos, então... Não dá pra dizer que isso é um grande meta, né? Porque foram poucas partidas. Muito bem. Então as estatísticas são essas, tá? É... 85 heróis aqui da lista, né? A gente tem 100... Se eu não me engano, 125 heróis. 85 heróis foram picados ou banidos, né? Por isso que tem 85 aqui. Mas veja que esses aqui, ó. Não jogaram em nenhum jogo. Eles só foram banidos, né? Por isso que eles estão nessa lista aqui. Beleza? Então... Você pode observar depois. Entra aqui no... No Wikipedia. Você pode observar direito aqui. E ver o que vocês acham dessas estatísticas. Ok? Muito bem. Então voltando aqui... Pra... Pra o Group Stage. Então amanhã... Vamos ver a agenda aqui, né? Como é que tá? Dia 2... Né? Daqui a 8 horas e 19 minutos... Isso seria o que? Isso seria... Acho que 4 horas da manhã, né? 4 ou 5 horas da manhã, enfim. Nós temos então Extreme Gaming e... 1W... 1W, enfim. E nós temos também, ó... A GG Gaming Gladiators Contra Herói, que é o time brasileiro. Esses jogos vão acontecer simultaneamente, tá? Eu acho que eu vou colocar o jogo da Heroic, né? Porque, tipo... Acho que a gente aqui no Brasil quer ver o time brasileiro jogar, né? Assim, com os brasileiros, né? Então eu vou trazer... Se eles saírem da competição, aí a gente mostra outros. Mas... Acho que o primeiro jogo aqui, eu vou mostrar esse daqui. Beleza? Então nós teremos 3 séries, né? Essa série. Depois essa e essa. Não teremos... Hoje, acho que foram 4 séries ou 5. Deixa eu ver. Foi... Foi... 1, 2, 3, 4... Foram 5 séries de jogos hoje. É... Amanhã serão 3 apenas. Então, se der, eu trago as 3 séries. Vou mostrar pra vocês. Se não der, 2 eu consigo. 3 eu não sei. Muito bem, pessoal. É isso. Então esse foi o resumo aí do que rolou hoje no The International. Alguns times estão praticamente fora, né? Outros já estão praticamente garantidos. Vamos acompanhar aí que amanhã é o segundo dia de fase de grupo. Encerra essa fase de grupo amanhã. E depois a gente vai ter, acho que, repescagem. E, mais pra frente, as playoffs. Beleza? É isso aí. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Deixa o like. Compartilha com a galera. Valeu. Abraço pra todo mundo. E até amanhã. Cedinho temos live. Valeu, pessoal.